Oh, meu Senhor, meu Deus, meu Senhor, aleluia Em Jesus, aleluia, Senhor, Deus, Deus Tem gente que ainda chora a morte de Cristo E lembra das suas feridas como pobre e coitado E ressuscitou e nos dá a voz que é o Pai de mim É verdade, Deus, meu Deus, aleluia Oh, glória, Jesus, aleluia Ressuscitou Oh, meu Deus, Jesus, tua glória Pra mim eu me espero É só se morrer sem ti Ele é fé da tua morte Oh, meu Deus, aleluia 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 Oh, meu Deus, grande é o Senhor, aleluia Oh, meu Deus, aleluia Oh, meu Deus, que poderoso Obrigado, Jesus, aleluia Glória, glória a Deus, aleluia É o que vai continuar lá no céu pra sempre Aleluia Irmãos, vamos ouvir a menininha que tá pedindo pra cantar Não sei se alguém vai ajudar ela Essa menininha aqui é do meu neto É a Maria Cecília É a Maria Cecília Então ela tá crescendo, ela gosta muito, assim, das coisas de Deus Vai lá É um hino que ela mesma fez, né? Vamos ouvir Sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha pra cantar Feche os olhinhos para orar Sou uma florzinha de Jesus Sou uma florzinha de Jesus Abra a boquinha pra cantar Feche os olhinhos para orar Aleluia Glória a Deus Aleluia, glória a Jesus Parabéns Aleluia Aleluia, Jesus Louvado seja o Senhor Amém Aleluia, Jesus Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Santo, Santo é o Senhor Aleluia O número é 121 Quem quiser acompanhar pode ficar à vontade Maravilhoso é Jesus Maravilhoso é Jesus Da minha vida à luz Pois que salmo e glorioso É Cristo que vive em mim Aleluia Maravilhoso é Jesus Aleluia Maravilhoso é Jesus Maravilhoso é Jesus É Cristo que vive em mim É verdade Jesus Aleluia Nas trevas me achou Eternamente me amou Vida abundante Tem o porquê de salvou Aleluia Aleluia Maravilhoso é Jesus Sim, meu Deus Aleluia Jesus Senhor, é maravilhoso é Jesus Maravilhoso é muito glorioso é Cristo que vive em mim Aleluia Solimente a todos que a paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor O motivo de alegria estar aqui A paz do Senhor Aleluia É Cristo louvado O nome dele Estou feliz com Jesus Nunca tinha vindo aqui, mas Espero em vir mais vezes Amém Glória a Deus Glória a Deus Exaltando o nome do Senhor Vamos às minhas palavras Vem aqui Isaías 60 Deus Porque deixaste o vento do mundo Irá-se não ter o jardim do Senhor Aquele mundo levanta O bom jardineiro cultivou a terra Plantou como um jardim florido Os crentes são a plantação do Senhor Por Cristo na cruz do Calvário surgiu O bom jardineiro é o Senhor Jesus O crente desviado é a flor que caiu O vento do mundo é o que não presta Sofrou a dor até que a destruiu Mas aquele que foi teu fiel jareiro Seus olhos parecem que vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem força para se levantar Amado irmão que lhe ouve agora Ainda é tempo para você voltar Porque a donna de Isaías falou Senhor enquanto se pode achar A tua cadeira ainda te espera Retorne para ocupar seu lugar Você a flor que até hoje causou Tristeza em Cristo fazendo chorar Glória a Jesus, aleluia Graças a Deus Seja louvado No nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Eu quero aproveitar que os irmãos estão de pé Eu quero estar lendo o Evangelho de Mateus capítulo 11 Apenas o verso 28, 29 e 30 Os três versos finais é uma das lindas histórias que o Senhor entregava Eu gosto muito de meditar as mensagens do Senhor Jesus Mensagem simples, mas alcançando as almas, alcançando os objetivos que Ele veio fazer e a resgatar vidas Aqui no verso 28 ele diz O Senhor, os irmãos podem sentar Glória a Deus abençoe Glória a Deus abençoe fazendo que tudo se torne mais fácil, para que nós seguimos as nossas pisadas ao encontro do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, Ele palmilhou sobre a terra, só para nos dar um exemplo de como um homem sem condição de anunciar esse evangelho e tornar-se santo como Ele foi e como Ele é. Ele resolveu investir no Seu Filho, sobre a humanidade, e eu desço lá, esperto nesse povo, eles estão tão distantes, mas eu preciso deles na minha glória, eu preciso deles no meu reino, e a maneira que Ele achou foi enviar o Seu Filho Jesus para nos desgastar. Mas quando Jesus palmilhava sobre a terra, fazendo a obra do Senhor Deus, Ele entregou várias mensagens, eu fico vendo quando Ele chega naquele tanque de Betesda, e encontra ali um paralítico, sabia que Ele precisava de ajuda para descer naquele tanque. Porque a Bíblia diz que quando as águas eram agitadas, qualquer que descesse ali primeiro, sanaria de qualquer enfermidade. Mas aquele paralítico estava ali esperando o movimento das águas. Quando o anjo vinha agitava as águas, não tinha quem jogava ele lá dentro, sequer ou menos, né? É aí quando Jesus chega, aquele paralítico está ali esperando o movimento das águas, mas Jesus já foi direto, quer ficar santo? Ele respondeu, Senhor, mas não tem quem me joga no tanque. Quando a água é agitada, desce outro antes de mim. Mas Jesus Cristo não estava perguntando se eu queria descer no tanque. Ele falou, quer ficar santo? Toma a tua cama e anda. Quer dizer, nós temos que andar com as nossas próprias pernas ao encontro do Senhor. Porque Ele já nos chamou, Ele já nos deu essa oportunidade, Ele já nos deu esse direito de vir a Ele, porque Ele pagou o nosso pecado na cruz do Calvário. Ele pagou o alto preço pelas nossas culpas, pelos nossos pecados que nos distanciavam de Deus. Mas quando chega um momento tão bonito que eu acho, olhando para essa escritura sagrada, é quando Jesus disse, vinde a mim todos os que está descansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele já sabia dos momentos de fadiga, Ele já sabia dos momentos de aflição que nós iríamos passar, porque Ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, como Ele venceu o mundo, Ele estava dizendo, se vocês creem em mim, se vocês andarem na minha presença, vocês também vão vencer as dificuldades. Eu quero pedir desculpa aos irmãos. Tão distante de Deus, mas aos meus 24 anos de idade, eu aceitei esse Jesus que Ele me chamou um dia. Então, quando eu estava aprofundado, é nos vícios, nas bebedices, nas jogação de coisas que não agradavam o Senhor. Um certo dia, eu me encontrei com esse Jesus. Eu aceitei o fardo dEle sobre a minha vida, e graças ao meu bom Deus. E daquele dia para cá, já está fazendo 40 anos também, que eu ando com esse Jesus ao meu lado, à minha direita, à minha frente, à minha retaguarda, com as mãos estendidas sobre a minha vida, me protegendo nesta caminhada de fé. Então, nós sabemos que isso é coisa muito importante, é renunciar às coisas que o mundo oferece. Às vezes, nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, mas nós não queremos pagar um preço pelo que o Senhor já fez por nós. Às vezes, nós não queremos renunciar a nada que o mundo oferece, e queremos que Ele nos abençoe, e queremos que Ele nos guarde, mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós sabemos que Ele cuida de cada um de nós. É verdade. E o momento, o oportuno que Ele tem nos dado de fazer a Tua obra é a Diz a Palavra, aquele que lança a mão no arado, não pode olhar para trás. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Porque a Vossa obra tem uma recompensa. Graças a Deus. É o que você já tem feito para o Senhor deste lar, nesta moradia que Deus preparou para vocês. Tudo um dia vai estar diante dos olhos do Senhor. Então, vale a pena vocês gostarmos um pouquinho para estar fazendo a obra do Senhor. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. O graço partiu e disse, Tomai e comei. Este é meu corpo que é partido por vós, faze isto em memória de mim. Aleluia. Semelhantemente, também, depois de encerrar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, o meu sangue, faze isto todos as vezes em memória de mim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Oh, Jesus, muito obrigado, Deus. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido em teu nome do Senhor. Aleluia. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Oh, celeste alma naque, de graça Deus te dá, vem faminto, a tua alma saciar. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Diz o Senhor Jesus, tomai e pôr, terra na manante, vem canto. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A nova dança do meu sangue, fazia isso em grande. Estes discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, pois Jesus os manda outra vez, partiu. Ao tornar a praia, então, vem no fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida, ceia a vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. mesmo hoje tu te pode saciar, Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. aleluia. Aleluia, Jesus. Diz-se Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Ela um dia fugiu com emblema de vergonha e dor, mas contém nesta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Eu amo a mensagem da cruz, eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, tem por uma coroa troca, aleluia. Glória a Deus e glória do céu, aleluia. A gente está orando e consagrando esse instrumento, esse som, ao céu, canto ao céu, aleluia. A gente está orando e consagrando esse instrumento, porque Jesus tem prometido, um galardão é para quem vencer. Não, não, não vai, não vai. Este trabalho aqui não vai parar, aleluia. Não, não vai. Este trabalho aqui não vai cair. Não, não vai. Jesus não vai deixar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Os irmãos que já são salvos, deste mundo enganador. Vem dar glória a Jesus, está cheio de fervor. Levar esta palavra para todo pecador. Anunciar o evangelho de Jesus, o Salvador. Não, não, não vai. Não vai. Este trabalho aqui não vai parar, aleluia. Não, não vai. Não, não vai. Este trabalho aqui não vai parar, não, não vai. Jesus não vai deixar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. A vitória é nossa, feia o sangue de Jesus. Aleluia. E a graça, o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus nosso Pai. E as consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas. E todos dizem. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Está terminado em nome de Jesus. Amém. Agradeço a Deus por esta oportunidade.